Hoje o vídeo vai ser diferente, hein? Hoje o vídeo vai ser de pescar. É, e quantos colheiros tão mudando e a gente não tá podendo transitar com os pássaros? Bora fazer outra coisa, né? Bora pescar, sortar pipa, andar de bike, qualquer outra coisa. Menos passear com os colheiros, não tá podendo. E vai eu e o Lucão aqui, ó. Ensinar esse cara a pescar um pouco. E a experiência, pô, não vale? Experiência, você vai ver, ó. Geração nova. Geração nova. A experiência vale mais do que a geração nova, rapaz. Uma vez que eu fui pegar um peixe de 20 quilos. 20 quilos? 20 quilos. Uma carpa. Deu trabalho tirar? Rapaz, quebrou minha vara. Mas então você não tirou ela. Garrei a vara na pontinha. Quebrou a vara no meio. Peguei na pontinha, ó. Quebrou a vara no meio. Aí você catou a parte que... Que tava... Dentro da água. Dentro da água. Fui no meio da água. Ah. Peguei lá dentro da água. Ah, você entrou dentro da água? Dentro da água. E aí? Pessoal tudo olhando pra mim. Engarrei a carpa assim, ó. De braço. De braço. Tirei da água, cara. 20 quilos. E como sabia que era 20 quilos? Você tinha balança? Aí pesou, levei balança. Que balança? Pai, tem até foto. Vou mostrar pra você depois. Caraca, 20 quilos? 20 quilos. Poxa. Galão d'água. Rapaz, eu sabia que tinha passarinheiro mentiroso. Mas pescador ganha dos passarinheiros, hein? Bom, pessoal. Estamos chegando aqui no pesqueiro São Francisco. Cidade de Sumaré. É logo ali. Ó, as copas chegou pra dormir já, as maritacas. Olha a alvorada delas. Elas vai dormir aí, ó. Agora deve ser umas 4 horas da tarde. Mas já chegaram pra dormir. O que você trouxe aí, Luca? Pegadeira, né? O que é isso? Massinha que eu fiz, ó. Vim preparado. Que massa é essa? Fígado. Fígado? Tem farinha de trigo, que mais? Farinha de trigo, farinha de mandioca e queijo. E queijo? E fígado. Então vai pegar rápido. Vai. Eu vou comer. Vai comer. Vai comer a comida do bicho? Ou do... A salchicha. A salchicha? Bom, as varinhas estão aí. Olha o pesqueiro. Aqui é conhecido, pessoal, como... Pesqueiro São Francisco. Acabamos de jogar as varinhas agora pra água. Eu tô com a massa do lucão, ó. Coloquei aqui duas telescópios. Uma tá no fundo, que é essa daqui. E a outra tá na boinha. A boinha pequenininha tá ali, ó. Vamos ver. Vamos ver qual vai puxar primeiro. Caso nós não pegar o peixe... Mas já quer comer? Mas sentou agora a bunda aí, pô. Quer regar a nervinha. Se não pegar o peixe, pelo menos nós pegamos uma gelada. Aí, ó. Esse salchicha aí. Não tinha quatro, Lucas? Ah, uma... Já foi pra água, né? Já, jogou pra água, já? Ricardo, não dá pra gritar, não. Você comeu a salchicha do peixe, cara. Tá pescando. Olha aí. O pessoal pescando lá do outro lado. Aquele ali pega mais peixe que eu e o Lucas juntos, ó. Aqui tem mais um tanque aqui, ó. E lá na frente tem outro tanque lá. Deixa eu concentrar, se não o Lucas pega peixe. Aí depois ele vai ficar tirando sardo em mim, falando que ele pega mais que eu. Vou concentrar aqui. O que pegar primeiro, a gente vai filmar. Quem vai pegar primeiro? Você tá com vantagem, né? Tá com duas... Não, joga outra. Não vem com desculpa, não. Tem duas... A caixa de ferramenta aqui de trás, ó. Aí, pessoal, ó. Olha o tamanho da caixa, ó. Não vem reclamar, não. Aqui tem de tudo, ó. Não vem falar que... Que vai faltar traia, que o problema é a traia, que... A minha caixa é... É top, é top, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Dá uma olhada nisso. Tudo que você imagina, tem aqui. Não vem por culpa no... Culpa na... Como é que você diz? E na traia, que tá na varinha, em escada, não. Vai que você vai perder peso ali, já. Ó, deixa eu concentrar aqui. Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet, distribuidora Seta. Marca recomendada por veterinários. Bixiga, quem pegou o primeiro aqui, pessoal? Eu vi o bicho pulou da mão dele. Tá pego, Lúcio? Tá só, só, sim. Não é... Não é... Não é... Você enroscou na minha. Não é a minha tá puxando. Você tá enroscando tudo aqui, cara. Nossa Esse roscou na minha outra aqui Eita bexiga O bicho está acertando o forrado do local Só que está enroscado nessa aqui também Eita caramba Calma, deixa ele correr para ele cansar Então arrasta o bicho para fora Eita Vai com a mão, vai com a mão agora Eita bicho Puxa e vai pegar na linha Não, ele está sem passaguar Eita bicho bonito Vou levar embora Pisa nele, pisa nele Ele vai escapar Pega ele Pega ele que ele vai escapar Eita caramba Não, vamos levar ele embora Não vamos acertar não Já que ele está Ele está ligeiro, ele está acertando Falei para você que eu sou pescador O tamanho disso Ah, não ia escapar nunca E a fisgada? Não ia escapar nunca Segura o celular aqui Segura o celular aqui para eu poder Eu sortar umas aldeiras Olha O peixe é brabo Que peixe que é esse? Você pegou galera Fala que peixe que é esse aí Então eu não sei qual é Ela furou o zóio A gente vai levar para comer Vai sortar ele não Machucou Fiz Fiz Deixa eu lavar ele Não vai lavar Não vai lavar não Vai lavar não Não Vai perder o peixe Olha que bonitão Oh, peixe do Lucão Embora que eu vou pegar mais um Tá Não vai fugir Eu vou comer ele Nossa Nossa Tira perto de mim Quer catar eu E aí rapaz Bom 57 quilos Quanto? 57 Só o zóio 57 quilos Só o zóio de peixe Fechou Bora para o próximo Só que você enrolou Tudo na varinha Tá Mas pescador Vai comer só salchicha Olha ele Vai comer só salchicha Você não vai pegar peixe Mais não Vamos ver se você sabe Jogar mesmo Olha aí pessoal Pegou um peixe Não peguei nada Não posso falar nada Aqui Olha Eita Achei que ia Pular da isca Para um lado E o Torpedo Para o outro Você está pescando no fundo Sem torpedo Eu sou pescador Eu não posso falar nada Porque eu não peguei nada É que eu soltei Peguei um ali grande Com uns quilos 100 quilos E eu peguei só isso aqui Agora eu não peguei mais nada Ah mas estou aí Estou aí na tentativa É que eu recuei Não vai zoar não Os caras vão achar Que eu estou pescando aqui Não é não É que eu recuei Para poder jogar de novo Vai pescar com a boia Não é não Eu recuei aí Ele está zoando Eu recuei para poder ver Se está com isca ou não Para jogar de novo Porque nem puxando está Então recuei O dia se indo embora Vamos continuar Até na boquinha da noite Vamos ver o que vai dar É pessoal Tentei pescar aqui Com o torpedo Não peguei nem no fundo Nem no ras Nem no fundo Nem por cima E o Lucão nunca jogou Um torpedo Mas tem que soltar aí Está preso aí O Lucão nunca jogou um torpedo Ele vai jogar pela primeira vez O torpedo Vai pegar minha orelha aqui Eita caramba Já prendeu já Aí ó É isso aí Facinho não é? Isso Hã? É comendo toda sua salsicha aí Vai Catou só isso Olha o outro aqui O malvadão E aí é fácil? Facinho E o peixe? Está aqui ó Vamos pegar Vamos ver aqui Para a galera ver Aí ó Pegou na salsicha Aqui no Lucão pegou Na salsicha Está aqui Esse nós vai levar a passar Pegamos um só Só o Lucão mesmo Só que tem um hein Luca Único que puxou né? Único Ele puxou umas duas vezes Puxou duas vezes O único que puxou Não teve nenhum outro que puxou Nem eu nem ele E o que puxou pegou Vamos falar assim né Eu acredito que se é uma matrinchã Bonita Essa nós vai Essa nós vai levar a passar na assadeira lá Hã? Está viva Se soltar ela aí Não morre não Olha Luca A bicha dá um Ó Dois Parma E uns três dedos Essa matrinchã E aí Pegou jeito de jogar? Peguei Vamos juntar atrás Vamos embora? Bora Bora que o sol já está dormindo Já E O cachorro já comeu A sua salsicha Que tinha ali Olha lá Ixi Deu hora Olha lá Aquilo ali quer dizer que deu hora É um arame falando que deu hora Aqui deu hora Eles falam Eles chamam a gente para ir embora Não tem boca Então vamos embora Mas esse aqui nós vai levar Esse nós vai assal dar nada Uhul É isso aí meus amigos Olha Vacilar ele volta para a água O que a galera tem que fazer no vídeo Luca? Para mais vídeo de pesca é like Deixa o like Se gostou do vídeo de pesca Deixa o like Que logo logo a gente possa mais Enquanto está proibido Passear com escolher Vamos pescar Está nervoso Vai lambando até os bens Com meu Deus A salsicha do Lucão Está nervoso Vai pescar Pessoal Um like Segue nós aí No nosso próximo vídeo Dessa vez o Lucão ganhou Fazer o que né Aquela vez que eu vim com você Quem pegou foi só eu lembro Foi E dessa vez Bati no velho hoje Vai parte fazer o que É um dia É da pesca Outra do pescador Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau